O Vicente voltou. A notícia mobiliza a galera. A gente quer que você volte para o colégio. Será que Vicente vai ceder? Daqui a pouco, não perca Rebelde. Meu coração vai ser rebelde para sempre. Bom, um dia que talvez nunca chegue. Sim, eu pediria um favor a você. Mas enquanto esse dia não chega... Sim, você pode namorar na vitória. Obrigado, professor. Tchau. Mãe! Mãe! Tomás! Carla, eu... Diretor? Tomás. O que é isso? Jonas! Doutor Jonas! Tomás. Oi, Carla. O que é isso aqui agora? É uma reunião de pais? Ele veio passar um tempo comigo, afinal somos namorados. Você fica aqui até essa hora? Bom, sua namorada também ainda está aqui. Acontece que a Carla vai dormir aqui, dormir. E o Jonas também pode querer dormir aqui. Qual o problema? Eu estou começando a me apaixonar por você de verdade. Difícil acreditar quando se perde a confiança, sabe? Dá uma chance. Impossível, Silvia. Por quê? Eu jamais vou te amar. Você devia ser terrível lá na cidade, né, pai? Por quê? Sabe tudo. Você deixa de ser abusada, Alice? Sério? Bom, gente, eu vou nessa. Ótimo. E você vai como? Eu dou meu jeito. Não, eu tenho quarto de óspero. De jeito nenhum, Alice. Pai! Eu levo, Pedro. É ótimo. Chega, chega, vamos, vamos. Chega, chega. O que foi, mãe? Não, não, Roberta, nada. Mãe, abrevi o sofrimento. Me conta logo o que foi. Falei com o seu pai. Sobre o quê? Ah, eu fiquei toda preocupada com você ontem. E você foi dividir logo com aquele homem? Que é seu pai! Um campeão! Eu precisava falar com alguém. Procuro ser um analista. A Ilian tá ocupada. Ó, mãe, eu não gosto de pessoas discutindo a minha vida. Carte demais. Um monte de mito é esse tipo de invasão e você sabe disso. Acontece que eu sou sua mãe e eu fico espalhando as coisas que eu te conto? Roberta, você vem ligar, eu não vou atender. E ainda vou dizer que você pirou de vez. Ok, eu falo com o Franco. Nem pensar! Eu preciso de uma opinião de fora. Pra minha vida. E acaba envolvendo a minha. Ah, tá. Eu preciso saber o que um homem sensato pensa sobre o que você me disse. Você precisa de uma bússola pra se achar. Filha, deixa o Franco falar. Ele pode falar o quanto ele quiser. Eu não vou estar aqui pra ouvir. Ah, Roberta, volta aqui! Só quando você recuperar seu bom senso. Eu tava morrendo de saudade de você. Eu também tava com muita saudade de você. Mas a gente nem se falou direito depois que eu disse. Você descobriu que vai me dar uma sobrinhazinha. Ô, maninha, que saudade. Tá tudo bem? Ah, agora tá, né? Ah, mas você devia ter me avisado que ia embora, Bé. Eu devia, podia. Mas a gente saiu daqui quase correndo. Por causa do Vicente, né? É, ele precisava pensar um tempo. E você? Eu precisava com ele? E eu? Maninha, não faz isso comigo, não. Não faz eu me sentir mais culpada do que eu já tô. Tá. Mas eu morri, morri, morri de saudade de você. E onde você passou a noite? Na casa do Tomás. Carla. No quarto com a mãe dele. Mesmo assim, você tem casa. Que tava bem vazia. Ah, mas é melhor aqui do que na casa dos outros. Fica zangada comigo, não, vai. Só se você prometer que nunca mais faz isso. Próxima vez eu aviso. Tá bom? Não. Becky! Eu posso ser desligada, tolinha, estabanada. Mas eu sou sua irmã mais velha e eu vou cuidar de você. Eu amo muito você, sabia? Eu também te amo. Agora vamos comer? Você me conta tudo. Eu soube que tem uma psiquiatra cuidando do seu caso. Fiquei feliz. É, agora tem. Então vamos, certo. Deixa eu trocar de roupa primeiro. Essa roupa é esquisita. É, é fantasia. Mas eu gostei. Muito bem. Tá, eu já volto. Tu curta essa saia, né? Hummm. 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 Dona Ofélia, a senhora dormiu aqui? Imagina. De onde você tirou essa ideia estapafúrdia? É mesmo que eu diga? Selene, Selene, não pense bobagem, esquinita. Não, mas eu não tô pensando nada. Eu só estranhei o fato da senhora. Eu também estranharia. Eu também estranharia, mas acontece que foi um assunto de urgência, entende? Ah, entendi. E essa urgência tem a ver com o jantar de ontem? Você sabe, Selene, que nem teve jantar, o seu tio cancelou. Ah, foi? Foi. E por causa disso, ele teve uma crise agudíssima de consciência e pediu que eu viesse aqui logo cedo pra conversar com ele. Mas tudo isso, claro, depois que o seu pai saiu, não é? Hummm. Entende? É, porque ele estava muito tenso e ele precisava ficar completamente relaxado. É hipnose? Nossa, que interessante. É muito, muito interessante. Uma técnica magnífica. Depois eu te conto. Agora, meu pai, será que pode ser um café, um pãozinho? Porque esta sessão de hipnose me deixou completamente exaurida. Ah, é. Eu imagino. Você tá pensando, bobagem. Não faça assim, eu só vou ajudar um amigo, querida. Ah, então a senhora podia aproveitar e também me ajudar. Ajudar como? É porque eu tô interessada num rapaz, o Arthur, e eu não sei se eu tô agindo certo com ele. Então isso seria uma consulta, não é isso? Né, senhora não pode me dar essa consulta? Hoje não é dia de aula, entende? Ah, entendi. Então eu sinto me informar que hoje também não é dia de pão com queijo e café. É, mas a gente pode abrir uma exceção, não é? Claro. Sempre existem exceções das regras, não é, querida? E eu já percebi que é um assunto muito grave, não é? É grave mesmo. Então é isso, dona Félia. O Arthur tá me usando pra esquecer as outras. Ah, não. Isso não pode nunca. Selene, jamais uma mulher deve servir de muro para um homem, você entendeu? Então quer dizer que eu tô agindo certo? Ah, certíssima, certíssima. Olha, e digo mais, continue firme nessa postura. Porque homens como ele, como esse idiota, merecem o nosso silêncio. Tá, deixa comigo. Ué, você vai pra praia sim? Não vai mais com a lá praia. Peraí. Por quê? O Vicente voltou. E? E que tá mais que na hora dele deixar de ser mulo e voltar pro colégio. É, esse era o plano, né? Liga pro Diego e pro Tomás e marca uma reunião. E a Roberta? A Roberta também, hoje vale tudo. Sério? Sério, até pra Pilar eu vou ligar, hoje vale tudo mesmo. O Binho também? Claro, ele tá nessa desde o começo. Ah, beleza, babou a praia. Por um motivo enorme. Bora. Oi, oi, Vicente. Oi. Ai, que bom que hoje é sábado. Eu planejei várias coisas pra gente fazer. Ô, é justo esse sábado? Ai, nosso primeiro sábado junto, João. Eu pensei na gente ir ao cinema, depois jantar e ficar juntinho em algum lugar. O que que você acha? Acho que eu prefiro ficar só juntinho em algum lugar. A gente pode fazer isso depois do cinema. Sabe o que que é? Você tá cansado? Não, não. Olha, João, se você quiser ficar sozinho, não tem problema. Eu vou entender, mas... É que é o nosso primeiro sábado juntos, né? Não, não é isso. É que eu tô sem grana. Ai, que susto. Achei que você tava me dispensando. Ué, você não vai ficar chateada? Claro que não, João. A ideia é ficar com você. O lugar não importa. Então, rola de bike? Boa. Só que eu não tenho bicicleta. Ué, a Bia te empresta. Ai, eu tenho uma vergonha de pedir, João. Ah, eu peço pra você. Será que ela me empresta mesmo? Pra uma cunhada fofinha e linda como você, claro que sim, sua boca. Ué. Oi, Alice. Ai, que bom que você voltou. Ah, vem só pegar a carteira que eu tinha esquecido. Ah, fica, filha. Nem enrola, mãe. Vai fugir? Nem vou. Ai, vai aonde? Reunião de emergência na Vila Lélia. Banda? Não. Fala. Depois. Agora torna-se. Roberta, Roberta. O quê? E o nosso almoço? O que é o almoço? Com o Franco. Ah, mãe, almoço você com o Franco. Me deixa fora disso. Reclama da sua filha. Problema. Se você lembrar que ela existe até lá. É claro que eu vou lembrar! E aí, gente! 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 Espere, mas há um obstáculo no caminho? Certamente você, sim, precisará da minha ajuda. Ué, de onde é que saiu essa poça? Nem choveu? Ah, a coxilene. Que isso, Arthur? Ah, bom, Arthur. Você está maluco, Arthur. Não, não. Assim você não molhará os seus delicados peixes. Ah, Arthur, tudo bem que estava velho, né? Mas pelo menos estava limpinho. Não, silene, silene, pode pisar? Pode. Não mesmo. Silene, silene, pode pisar? Eu faço questão. Não, Arthur, os quadradinhos são muito pequenos. Eu não vou conseguir pisar direito. Não, silene, eu te ajudo. Silene, eu te ajudo. Silene! 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 Está vendo o que você fez? Apertou o silene. Ai, agora estou toda molhada de água de rua. Deve ser esgoto isso aí. Não, não, não. Eu conheço muito bem a procedência dessa água. Como é que eu não conheço? É uma fonte puríssima. Como é que você sabe? Como é que eu sei? E eu ia colocar o meu casaco num mato de esgoto, Silene? Agora eu vou ter que trocar de sapato, Arthur da Feliz. Desculpe, não foi a minha intenção. Qual foi a sua intenção, Arthur? Eu estou fazendo de tudo para te conquistar. Quero que você retorne aos meus sentimentos, Silene. Não precisava fazer isso, Arthur. Então quer dizer que nós estamos de repente... Não, não. Não? Sabe o que é, Arthur? É o meu pai. Pai? É o meu pai. Ele não quer que eu namore de jeito nenhum. Ah, desculpa, Arthur. Não, não, Silene, Silene, espere. Bom, então vai ter que ser... Tem a moda antiga. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Você vai assim para a Vila Helene? Não, está vindo surfar. Só vi sua mensagem agora. A turma toda vai. Então, deixa eu me trocar para a nossa nobre ocasião, né? E como a gente vai? Da mesma maneira que eu estava vindo para a praia. Bom, tá bom. Deixa eu explicar. A gente segue esse corredor aqui e vira, tá ligado? Você entendeu a minha pergunta. A gente vai com pessoas normais para lá. Eu, a gente sai pela porta e a gente pega um ônibus. Tá bom, a gente vai de táxi, tá bom? E o meu pai? O que tem seu pai? A gente não pode sair sem avisar. Correção, você não pode sair sem avisar. Eu não devo satisfação a ninguém. Tá, e o que eu faço? Dá teu jeito, pô. E dá teu jeito mesmo. Senão a gente vai ficar o resto de semestre inteiro ajudando os rebeldes. Vou falar com ele. E vê se cria uma mentira maneira dessa vez, não uma das suas desculpinhas de sempre. Eu volto. Nossa, hoje eu perdi a hora, viu? Também. A senhora não dormiu nada, né? Tive um sono bem agitado. Agitada tá essa vila, viu? Olha, eu já vi cada coisa. Dona Tereza... Bingo! Ai, você finalmente voltou. Voltei de onde? Você ainda nem saiu hoje, Dona Tereza? Tudo bem. Eu só quero saber a fofoca do dia. Não é a fofoca. Eu apenas estou aqui, ó, no meu posto de observação, né? O que é bem diferente. Tá, tá. Eu já entendi. Ah, eu tava só brincando. Não quero saber de nada, não. Pronto. Eu também não ia falar nada mesmo, viu? Que ótimo. Porque o que eu quero fazer hoje é sentar aqui e tomar o meu cafezinho em paz. Pode tomar, viu, Dona Tereza? Pode tomar o seu café, viu? Porque tudo indica que o amor está no ar. Como assim? A Dona Ofélia. A Dona Ofélia acabou de sair da casa do Genaro com a mesma roupa que teve lá ontem. O que? Que asgoe, Dona Tereza. Eu só respirei errado. O que você tava dizendo? Ontem, eu vi a Dona Ofélia entrando na casa do Genaro. Ela ia jantar lá, não ia? É, acho que ia. Pois então, esse jantar rendeu. Porque eu aposto que a posuda dormiu lá ontem. Ai, eu não acredito que aquele carcamano caiu na lábia dela. Ai, ó. Parece também que o João e a Vitória finalmente resolveram acertar os ponteiros. E eles se acertam e a gente que sofre. E, ó, mas eu não sofro com esse rame-rame deles, não, viu? Eu tenho mais o que fazer, Dona Tereza. Eu, hein? Também, eu também tenho o que fazer. Eu tenho muito o que fazer hoje. Agora, parece que quem tá com sangue quente é a Silene. É, porque o Arthur apareceu, né? Mas o clima não tava nada bom, Dona Tereza. Não, calma. Mulher tem que ter sangue quente, viu? Porque certos homens só na paulada. Ah, então a Silene é uma dessas. É, porque eu acho que eles estavam brigando, viu? Mas o motivo... O motivo só Deus pra saber, né, Dona Tereza? Só Deus pra resolver essa encrenca. Só Deus! Pode relaxar, fique à vontade. Hoje é fim de semana. Isso aqui não é quartel, é um colégio. Filha, você queria falar comigo? Aham, queria. Alguma coisa sobre o... Sobre o colégio mesmo. E o que foi dessa vez? O que que aconteceu? Olha só. Eu podia inventar uma história enorme, te enrolar, mas eu preferi dizer a verdade. É sinal que você realmente mudou, Pilar. É, já deu várias provas que sim, né? Eu sei. E fico muito feliz com isso. Espero que goste da notícia que eu tenho pra te dar também. Que notícia é essa? O Vicente voltou. Aham. Foi. E a gente quer falar com ele. A gente? A turma, pai. O pessoal aqui. A Alice me ligou e falou que a galera quer encontrar com ele. Imagino que vocês todos estejam com saudades. E loucos pra que ele volte a dar aula aqui. Ele saiu porque quis. Mas pode voltar se quiser, não pode? Pode. O problema é saber se ele quer. Não custa nada tentar, né? De fato não custa. O máximo que vocês podem ouvir é um sonoro, não. Por isso que é fundamental você fazer uma certa pressão, entendeu? Reunindo todo mundo lá na Vila Lene. Sim. E eu não queria mentir pra você, nem ficar inventando nada. Que bom, filho. É. E aí eu queria a sua autorização pra encontrar com os meus amigos. Autorização dada. Tá. Eu vou pedir pro motorista tirar o carro. Obrigada. E o Binho vai junto, tá? O Fábio também quer falar com o Vicente? Sim, porque ele é um aluno recente. Ele é da turma, pai. Claro. Tudo bem, né? Tudo. Fala, Marcelão. Beleza? É, cara. Tô de volta. Tô em casa já. Claro. É só a gente combinar qualquer dia desses. Isso. Você passa aqui em casa e a gente conversa. É. Só um minutinho, Marcelo. Eu tenho que atender a porta aqui. Calma aí. Segura aí no alí. Hoje é qualquer dia ou não é? Se for um dia especial, me fala. Eu devia estar imaginado, né, cara? Alô? Alô? Nem se despediu. Bom te ver de volta, cara. É bom estar de volta também. Chega aí, entra aí. Vou te falar. Você tá fazendo a maior falta naquele colégio, viu? Eu? A gente mal se falava. Como falar com você? Sempre as voltas com o Arthur, com o Jonas, estagiária de psicologia, irmã de aluno. Eu me sentia como se eu nem existisse ali. E eu não tenho culpa. Se você acabava a aula, você saia correndo. É verdade. Mas isso vai mudar agora. O quê? A mulher resolveu afrouxar a corda? Melhor. A corda arrebentou. Você se separou? Já tava no vai ao racha há um tempão. A chuva você tá mal? Mal. Tô péssimo, cara. E frangalhos. Caquinho, como diria o Pingo. Minha vida acabou. Eu não acredito que ela fez isso comigo, cara. Ela ficou com minha coleção de panelas que não enferrujam e não fazem a comida grudar. Ô, Marcelo. Você é na cozinha? Ah, é? Ah, tudo bem. Pô, Vicente, eu me livrei daquela mulher, cara. Eu tô no lucro. Você é um palhaço, meu, cara. E aí, você vai pra onde? Não sei. Tô procurando algum lugar pra ficar. Eu tinha pensado em ficar um tempo na casa dos meus pais. Mas quando eles souberam da separação, já mandaram trocar o segredo de todas as fechaduras. Chato isso, né? Chato. Chato foi eu berrando, querendo entrar, eles ameaçando chamar a polícia. Quer dizer, pior foi depois, né? Pior foi quando eles chamaram a polícia. Olha, cara, eu tava mesmo pensando em alugar o quarto aqui de casa. Sério? Tinha até, é, tinha um aluno interessado, mas... Pô, Vicente, eu faço qualquer coisa, cara. Eu volto a assistir aula se você fizer questão de aluno. É, não precisa. Eu acho que vai ser legal a gente morando junto. Você vai me ajudar a dividir a loucura do Arthur? Só te peço um favor, por favor. Deixa eu dar a notícia pro Arthur, por favor. Quero muito ver a cara que ele vai fazer. Claro, claro. Tá aí. Eu sempre curti esse loft. Tá tudo incluído? Tem a beck? Quer que eu te devolvo pra tua mulher? Tá. Nota mental, pegue. Não pode. Meu coração vai ser rebelde para sempre. Débora, você por aqui tava sumida, hein? Oi, Pingo. Ué, depois que o Vicente terminou comigo, eu não tive muito motivo pra voltar. Coitado, né? Ele também não teve muita escolha, né? É, e eu que me dano, né? Ué, mas se você tá com essa raiva toda dele ainda, o que que você veio fazer aqui? Não, não, não quero ouvir, viu? Olha, eu nunca mais quero saber de fofoca, é na minha vida. Eu vim visitar a Tio Félio. Olha, isso eu posso falar pra você porque não é fofoca, viu? A sua tia tá arrasando. É mesmo? Por quê? Tá dando um curso maravilhoso. Tá entrosada com o pessoal da vila, sabe? Enturmada. É, menos com a dona Tereza e com o Genaro, né? Com os dois. A tia Ofélia. Que divertido. Uau, quem? Quem é esse cara saindo da casa do Vicente? Débora, eu já falei que eu não quero saber de fofoca, hein? Pingo, você tá perguntando, né, fofoca? É informação. Ah, bom, é, se é informação eu posso falar, né? Ele dá aula no colégio, é o professor de história, Marcelo, o nome dele. Como é que eu nunca reparei nele antes? Ah, é porque ele sempre dava aula e se mandava, né? Porque a esposa dele era muito ciumenta. Ah, ele é casado? Parece que separaram. Desculpa, gente, eu acho que escacoliu, porque eu não faço mais fofoca. Pingo, relaxa, eu não vou contar pra ninguém. Vai, me fala mais dele. Olha, não se entusiasma, não, viu? Porque esse aí é duro feito um coco. Ai, mas é lindo. Dá pra entender, porque a mulher, a ex-mulher, sentia tantos ciúmes dele. Marcelo! Débora? É, é isso, é mundo pequeno. Pois é. Você também é amigo do Vicente? No caso, eu sou só amigo. Eu também. Só amiga, caso você não saiba. Bom saber. Então a gente se vê no colégio. Até mais. Tá bom? Pelo visto, você também tá precisando tomar umas aulinhas com a sua tia Ofélia. Aulinhas eu não sei, mas eu vou falar com ela, que é o que me sobra. Isso é engraçado. Vicentinho, Vicentinho, Vicentinho. Bec, não, tudo menos Vicente. Ah, Vicente, você gostou de um nome tão lindo. É porque você não se chama Vicente, nem teve que aturar essa brincadeira besta de rimas. Vicente, Vicente, cara de danante. Eu não quero que meu filho passe pelo que eu passei. Filho, então você admite que vai ser menino? Não, só tô aberta, eu sou palpite. E palpite de mãe nunca falha? Vamos discutir os nomes, que aí eu aproveito logo e digo quais são os perigosos. Oba, oba, oba. E de preferência um que possa ter feminino e masculino, que aí a gente já decide de uma vez. Como assim? Ué, masculino Vicente. Feminino Vicento. Tá, tá bom, eu acho que eu entendi. Vai, deixa eu ver. José. Não, não, José tem cara de chulé. Como é uma cara de chulé? Criança, Bec. Criança. O que importa é a rima. Tá. É, João. Não, João tem cara de feijão. Eu adoro feijão. Vai, próximo. Outro. É, Luiz. Luiz parece um nariz. Rafael. Cara de pastel. Gabriel. Mesmo problema. Mário. Nem pensar. Por quê? Pior nome pra rima. Ah! É, Arthur. Eu não preciso responder, né? Não. Quer dizer, Arthur, menino é Arthur. Não tem o que falar. E Bruno. Bruno. Bruna. Olha, é um bom nome. Não vejo nenhuma rima pra esse nome. Boa opção. Vicente. Será que eu posso falar com você um pouquinho? Quer acontecer alguma coisa? Não, nada demais. Eu só queria te mostrar uma coisa. Vamos lá, então. Bruno Vicente. Gostei sonoro. Bonito. O que é isso, gente? Transferiram a leadway pra cá? Quase. A gente quer que você volte pro colégio. E volte logo, Vicente. Por favor. É sério, Vicente. Não tá dando mais. Você não faz ideia dos professores que o Jonas tá arrumando. Volta! 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 Para sempre Volta, 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 volta Gente, 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 gente Obrigado, mas eu não... Obrigada, Vicente Você tem noção do quanto a gente gosta de você? De quanto que você faz falta? É, Vicente Pô, já tô com saudade dos nossos papos Não, eu tô morrendo de saudade das nossas aulas legais Até dos seus conselhos É, sem você lá o colégio não é o mesmo Tá bom, gente Mas não é simples assim, né? A gente te ajuda a colocar o meu pai no lugar dele É, pô Ei, eu sei que a gente se conhece há pouco tempo Mas tenho a maior admiração por você Ô, Vicente Você vai ter coragem de deixar todo mundo sozinho com o Arthur? Ah, ah, vai ficar brincando Mas é verdade Volta, Vicente Desculpa, pessoal Vicente! 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 Qual foi, gente? Será que a gente fez alguma coisa errada? Falou alguma coisa que não devia? Seriamente, não tô nem reconhecendo, Vicente Calma, pessoal Tá vendo, é assim, né? O Vicente vai ser pai, sim E vocês não são mais prioridade dele A gente é assim, descartável? Parabéns, Arthur Mandou bem Mas sabe o que é? Porque vocês, alunos, são como filhos Só que de mentira, né? Peraí, eu não sabia que era de mentira Ah, não sabia, não? Então vai começar a cantar de playback pra se acostumar Ah, não parece Graçadinho pra caramba Sabe o que é, gente? É porque pra dar aula a gente recebe, sim É só uma relação comercial, né? Bom, olha aí Lembrei? Tem que arrumar meu quarto? Como é que não tem? Tem que? Com licença Tá bom, né? Claro É, gente Me ilui, né? A gente tentou, não rolou Fui Vou junto Tchau, tchau Vamos, tá bem? Daqui a pouco a gente também já tá indo Antes que o Arthur volte pra pose de mafioso Que droga, viu? Tá reclamando que Vicente ainda não cedeu Por que a gente vai ter que voltar pro colégio? Que colégio? Tá maluca? O que você sugere? Uma máquina de fazer cópia da gente E mandar uma direto pro colégio, é isso? Não, mas a gente não vai pro colégio Pô, vamos aproveitar pra sair da rotina um pouco, né? Vamos dar um olhar Isso não vai dar certo Fica quietinha, tá bom? Entra no carro Porque hoje, nem sob tortura eu vou pro colégio O Vicente vacilou, né? Ah, muita pressão na cabeça dele Eu achei que ele fosse topar na hora Não, claro que não Como assim, claro que não? Olha só, Vitória, pensa O Jonas foi duro na queda com ele Ele não pode dar o braço a torcer assim tão fácil Ai, que bobagem Não, bobagem não Acho que orgulho na medida certa Com certeza faz bem Não, mas será que ele não sabe que ele é o melhor professor? Acho que ele entende, sim Então qual a dificuldade de voltar pro colégio? Ele vai tomar a atitude certa Relaxa Ai, todo mundo sempre me pede pra ter calma É porque você é muito ansiosa É que eu gosto das coisas rápidas, entendeu? Então, quer almoçar lá em casa? Assim, sem mais nem menos? Ah, você é minha namorada Eu quero dividir você com a minha família um pouco Coisas rápidas, né? Ai, eu vou parar, então vamos Bora Eu não te peço muita coisa, só uma chance Pois no meu quarto seu retrato na estante Que bolada É, também foi horrível encontrar o Pedro saindo da minha casa Quem? O Pedro, o namorado da Alice, Eva Sabe, encontrei ele saindo de casa no meio da noite Meu Deus Elas não vão fazer nada E como é que a gente vai impedir, criatura? Sei lá, eu vou conversar com a Alice Boa sorte Como assim? Eu tentei levar um papo com a Roberta E ela quase me comeu viva Ah, com a Alice vai ser diferente Ah, vai Não vai? Bebê Nessa idade nada é fácil Ai, a gente faz o que, Eva? Ai, não sei Muito papo, né? Muito papo Sete Fome Vai começar Manda sua namorada me deixar em paz, Diego Ele não é menino de recado Ah, ah, ah As duas vão parar com isso agora, hein? É, gente, já tá ficando insuportável Já sei Bandeira branca? Vambora fazer alguma coisa? Vai fazer o quê? Trilha Oba, eu topo Trilha? Já sei melhor ainda Rapel Nem morta Nem pensar Tá, eu vou Eu vou também Ó, eu vou falar a última vez Pras duas, tá ouvindo? Se continuarem com essa cisinha de menininha mimadinha As duas vão ficar Menininha mimadinha, não É tudo in assim, Roberto Ah, chega disso, galera Mas a gente precisa ficar na boa Ah, escalar a pedra e descer gordinha É, esse é o caminho Deixa, deixa Eu posso até ir, mas essa parte física aí eu não vou participar não, valeu? Hum, claro Tomás, o verme Tomás, você precisa mexer esse esqueleto, hein, cara? Ah, Pedro, me deixa Hum, meu peixinho fez pico Ah, tadinho dele Deixa ele, pá Tá, já que a gente tem que passar pela tortura do rapel Pelo menos tem que arrumar uma roupinha com menos frufru, né? Você vai começar, Roberta? Jura? Nem vou Mas você quer ir assim mesmo, de salto? Minha, mas eu tenho um monte de molhetom em biquíni aqui em casa Gente, mais uma vez Eu vou, mas não vou descer cordinha, não, hein Bora ver roupa? Bora Aí, pá Cadê o controle? Vai demorar, hein Vai, você que já é de casa, liga aí, vai Ih, Silene, é hoje que nós vamos levar um cano, hein Não começa, senhor, senhor Tá parecendo meu pai, hein É, o seu pai já te avisou pra você abrir os olhos Já sei que a dona Ofélia adora ficar na aba dos outros, já sei Pode deixar que eu me encarrego de atender as duas Então quer dizer que a senhora tá trabalhando Ah, Débora, não é exatamente um trabalho É um passatempo remunerado Hum, tá, tudo bem, mas eu ainda não entendi Com licença, o que as nossas convidadas vão querer? Hum, que prestígio É, minha querida, isso é pra quem pode, não é pra quem quer Posso ver o menu? Obrigada Ah, nós estamos com um festival de comida italiana Mas eu não como massas Não tem nada aqui que me apetece Não seja por isso, dona Ofélia Nós podemos fazer algo fora do cardápio pra senhora Não, não, imagina, Silene A comida daqui é ótima Então, tia, eu vou pedir um antepasto Depois a gente decide o resto, tá? Tá bom, tá bom, querida Bom, Débora, eu vou mandar caprichar, tá? Com licença Ai, meu Deus Já vi que eu vou ter uma indigestão hoje Tereza, vê lá o que você vai fazer Pode deixar Eu não vou fazer nada de errado Veio filar uma comida no Genaro, é? Eu não preciso disso, minha querida Porque aqui ou em qualquer outro lugar Eu sou sempre a convidada Isso é que é gostar de se enganar Tia, que isso? Gentinha, Débora Escuta aqui A senhora tá falando isso é comigo, é? Existe outra abusada que isso impertinente Impertinência? É a senhora se fazer passar por conselheira sentimental E induzir as mulheres a ficarem contra os homens Ai, quanta bobagem que sai da boca de uma criatura, meu Deus Tia, por favor Mas é verdade Verdade é esta impertinente ter passado a noite com um homem que ela mal conhece Como é que é? Você não sabia que a dona Ofélia passou a noite fora do quartinho dela? Conta pra ela Dona Ofélia Isso é sério? Essa gentinha tem um péssimo hábito de caluniar Além do que, ela não tem que dar satisfação nem pra senhora, nem pra ninguém, entendeu? Nesse caso tem sim Ah, vai lavar uma panela, vai, fracassada Antes de uma fracassada... Isso não vai dar certo, né? Senhor, o que que eu faço? Eu não sei Eu deveria meter um tapa na sua cara Vem, 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 vem meter a mão na minha cara Ah, barraqueira, passar bem Eu tenho mais o que fazer Ficou danada Claro, a carapuça serviu, né? E como? A tia Ofélia dormindo fora de casa é muito bom Bom pra quem? Ai Ô, Carla Você tem certeza que você pode fazer exercício, né? Lógico, né? Mas aqui, seus exames não deram alterados? Bec, eu tô bem A gente vai ficar de olho na hora Relaxa, eu tenho umas barrinhas de cereal e ela come Menos mal Aqui, o Vicente tá lá na sala? Ele veio pra cá Claro que não Na verdade, ele saiu da sala É, a gente tava lá quase implorando pra ele voltar pro colégio e ele debandou Ai, 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 ai Vicentinho sempre fugindo de emoções fortes Ei, onde você vai? Vou tentar tirar o Vicente do quarto dele Bom, meninas, eu acho que esse vai ficar ótimo Ai, pra mim qualquer um serve Como assim qualquer um? A gente tem que experimentar pra ver se fica bonda Eu quero um biquíni maior Eu odeio essa coisa de ficar segurando a parte de cima, assim Ai, é um preto Então joga o final Ai, isso vai ser quase uma missão impossível Meninas, para, hein? Ela jogou pra mim Para, 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 para O pai não vem almoçar pra gente Não, mãe Ficou de ver, filha De ver? Não Até porque todo mundo aqui sabe Que sempre que eu posso Eu almoço com a minha família Graças a Deus Anda aí, pai Não, eu vou lavar as mãos primeiro Com licença Agora o almoço vai começar de verdade Opa Você já pode me servir Ai, não precisa gerar Ô, Bia, eu tô em fase de crescimento Ai, eu tô bem vendo pra onde você tá crescendo É engraçadinho Não, mas criança, vamos parar com isso? Ou sempre assim, é? Sempre É sempre assim, sim, Vitória Ah, que beleza chegar em casa nesse clima amistoso Amistoso? É ótimo, né, pai? É que você não viu a confusão que deu lá no restaurante Entre a Dona Ofélia e a Tereza Elas brigaram Ou muito pouco não saíram no tapa Até imagina a razão É Ué, então fala, mãe Bia, eu não sou o Pingo pra ficar aí fazendo fofota, né? Mas nem esse fofoca mais, Dona Dadá O Pingo agora fica mudinho na cantina É, Bia, né? É Nem da volta do Vicente, ele falou Será que ele volta pro colégio? Ia ser ótimo, mãe Nossa, com certeza O difícil é convencer o Vicente disso Esse irmão não consegue? Que nada, mãe O Arthur tá cada vez mais maluco Dá pra confiar, não Bem, não é assim, né, João? Ele só tá passando por uma crise amorosa aqui De ficar com alguém? Ah, eu tenho certeza que é da Débora Ah, eu acho que é a Silene, viu? Ele vive atrás dela agora Gente, vamos mudar de assunto Até porque a vida particular do Arthur Não nos interessa Ah, mas da minha filha me interessa E aí, Bia? Como é que vai o seu namorinho com ela? Ah, tá ótimo A gente tá pensando até em repetir a dose do cinema Ah, e não me conta nada, Dona Bia Não, eu ia falar, mãe Dá um refresco, né? Dá um refresco, Dona Dadá Esquece que a mamãe marca mesmo Pior que eu marco mesmo E aí, o que foi? Ah, sei lá, João É que na minha cabeça Acho que uma família Tinha que ser exatamente assim, sabe? Assim como? Assim Unida, feliz e farta Brincamos comigo Agora posso, Dona Bia? Pode Será que não vai passar mais nada, não? A gente podia passar um jogo, né? Pois, meninas estão demorando, hein? Bom, já deu tempo da gente assistir três desenhos Não é possível, cara Demorar tanto pra colocar uma roupa Não, a Roberta não demora Não tira a tua da reta, não, tá? Ela nem tá na sala Elas devem estar passando maquiagem Mas se me periquitando pra ir pra dentro do mato São garotas, né? Se elas querem ficar gatas o tempo inteiro Não sou eu que vou me opor Ainda aqui, Natum tentando convencer o Vicente Como é que é? Não, Arthur, não, não estamos A gente só tá esperando as garotas É, a gente vai fazer uma trilha Eu adoro trilha É que é um programa meio radical Eu adoro programas radicais E com a minha presença e com a minha experiência Eu posso garantir, né? Que a nossa caminhada será feita da melhor forma possível Até porque eu fiz um curso de trilha avançada E tive uma das maiores notas da turma, hein? Peraí, peraí, peraí Nota? Sim, foi um curso teórico Ah, sim É que a gente depois vai fazer rapel também E você... Ah, não, não, não Peraí, peraí, peraí Eu não ouvi isso Rapel? Que ideia maravilhosa Eu adoro rapel Fiz um curso de rapel na mesma semana que eu fiz canoagem Adorei canoagem Bom, 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 bom Foi na teoria também? Sim, certamente, Pedro Sim, claro Não, Arthur, a gente gostou muito de saber que você é um cara radical Mas dessa vez não vai rolar E eu posso saber o porquê? Por quê? É porque eu não tenho espaço Rapazes, eu posso ir com o meu carro? Sim, eu posso Certo, mas dessa vez já... Já tá fechado Ah, mas sempre cabe mais um? Como é que não cabe? Beleza, beleza Tudo certo Obrigado, Pedro E me diz uma coisa aqui, Arthur Quem? Quem que você vai levar? Como assim? É porque é um passeio de casais, né? Aqui todo mundo vai levar as namoradas E a gente vai curtir E você? Bom, eu posso... Eu posso... Droga É por eventos assim que eu... Eu preciso resolver logo a minha vida amorosa É É Por causa de eventos assim Mesmo assim Obrigado, alunos, pelo convite Com licença Pronto Bora lá Bora Bora, bora, bora Vamos, vamos, vamos Bora, mulher E é quase de casa, né? Ai, Silvio, o passeio foi ótimo Foi praticamente uma aula sobre o Rio Antônio O seu pai adora essas coisas Pena que muita coisa se perdeu É, as pessoas não gostam muito de preservar a memória, né? Graças a Deus, isso está mudando, minha filha Falando em mudança O Diego não ia almoçar com a gente hoje? Ele preferiu dar uma saída Você não segurou o garoto aqui, Silvia? Hoje é praticamente nosso primeiro almoço em família Eu sei, Leonardo Mas o Diego me disse que Precisava sair, precisava respirar um pouco Esse garoto não toma jeito mesmo Ele não fez nada demais Como não? Ele recebeu um telefonema E disse que ia sair Então devem ter sido uns amigos Convidando pra algum programa Ô, Roberta Isso Essa é outra O senhor não gosta dela? Gosta sim, Marcinho Acontece que a Roberta tem aquele jeito estourado dela, né? Então... Tenho mesmo Mas no fundo ela é um amor de pessoa E ó, pai Ela ama muito meu irmão, viu? Parece mesmo E ele disse onde ia? Não Pai, não precisa ficar preocupado O Diego melhorou muito Ele está muito esforçado e responsável agora Sério? Sério Eu não minto O senhor sabe disso Claro Detesto quando me liga uma hora dessa Por que eu pego o celular e desligue? Pode ser o Rubens Ele ficou de me dar uma informação ainda hoje Com licença, filha É o próprio Fala, Rubens Não, eu estava almoçando, mas tudo bem Sei Conseguiu, é? Maravilha Silvia, eu posso te perguntar uma coisa? Claro que pode, meu Deus Está tudo bem entre você e meu pai? Não, mas tudo bem Eu sei que a culpa é minha mesmo Eu posso ajudar? Obrigada, tá? Mas não precisa não, viu? Ok, um abraço, Rubens Consegui mais um apoio pra minha campanha Que bom Agora falta pouco pra chegar onde eu quero Você vai conseguir, eu tenho certeza disso Ai, que maluco mala esse teu motorista, hein? Eu só estava fazendo o que meu pai mandou Pô, mãe, nem pra dar um rolê com a gente O Jonas não ia saber nunca Pô, com o olhas mais chato, mãe Nem no fim de semana a gente tem o sossego Ih Olha aqui Ih, gostei, mãe Botou mais que postou É, eu vi A gente já tem o que fazer A gente? É, é isso aí Vai trocar essa roupinha que a gente vai fazer um passeio E como é que a gente vai? Eu vou nem que seja a pé E se meu pai descobre? O outro carro do teu pai nem tá aí Ele deve ter saído Mas não é perigoso? Tá com medinho, cúmplice? Não Só não acho uma boa fazer esse tipo de coisa sem avisar alguém Vai que acontece alguma coisa Claro, não vai acontecer nada Tá, eu tenho experiência nesse tipo de coisa, eu confio em mim Ah, acho uma boa ideia Olha só, fica aí sozinha, tá bom? Que eu tô indo me divertir Senti que meu jeito te incomodou Mas eu não dou a mínima Sua cara de ciúme te entregou Quando falo com alguém Mas tudo bem Eu sou assim E aí Tá de bom tamanho, não tá? É Pra quem vai subir, tá, né? Bora dar uma caída primeiro? Eu não vou nem morta Se a água tiver fria, eu não tô Ah, eu também não Você vai comigo? Agora? Agora Vamos lá, pai Não precisa não Não, é melhor encarar o mar do que a montanha Vamos? Vamos Ainda bem que você não tá afim de marco É Tô afim de você, coisinha Eu não vou nem morta Se você nem por ninguém Não Quer saber de uma coisa? Bora lá É O que eu odeio é bom Se quiser ficar comigo E que gostar de mim do jeito que eu sou Se quiser ficar comigo Oh, 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 oh Legenda por Sônia Ruberti